...entando em Monte Carlo, tentando me classificar, andando rápido, e de repente, no meio da pista, ele estava andando devagar, olhando pelo retrovisor, e acabou destruindo minha volta. No boxe eu disse a ele, por que você fez isso? Por que não cooperou? Você é novo na Fórmula 1. Normalmente a gente se afasta para que os outros se classifiquem, é assim que funciona. Ele olhou para mim e... Ok, sem problema. No sábado, na hora da classificação para o grid, eu fiz o tempo mais rápido e fiquei na pista, andando devagar, esperando por Ayrton. Ele veio na curva como um louco, e eu estava no meio da pista e parei o carro. Acelerei de novo e destruí a volta dele. Nos boxes ele ficou louco. Eu disse para ele, desse momento em diante, nós tivemos um bom relacionamento. Eu falei com ele, ele falou comigo, e não tivemos mais problemas. Não há problema. E eu disse para mim, ele falou que era um bom relacionamento.